Queridos amigos, queridos ouvintes, queridos telespectadores, eu recebi e tenho recebido muitas mensagens dos queridos amigos para colocar no ar um vídeo sobre o nosso querido Brasil, o nosso amado Brasil. E atendendo a esses pedidos, eu aproveitei a nossa grande orquestra, a grande orquestra Ed Costa, tocando Aquarela do Brasil, e vamos dar um passeio pelo Brasil, tenho certeza que vocês irão adorar. Vamos lá? Música Grandes Momentos Musicais com Ed Costa Música Você pode ouvir e assistir os programas Ed Costa, de rádio e televisão, em nosso site. Ed Costa ponto com ponto BR barra TV Música 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 Agora você pode ter em seus eventos, a grande orquestra Ed Costa, com as músicas que marcaram a sua vida e sucessos atuais. Temos também grupos musicais de menor formação e muito mais. Grande Orquestra Ed Costa Vendas de CDs, DVDs e shows no Brasil e no exterior, ligue 0 operadora 11 3051 2120 ou acesse www.edcosta.com.br Grande Orquestra Ed Costa Música 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 Música